Bom dia meus caros amigos e colegas do canal Curtindo o Mundo Vamos para mais um dia de trabalho O tempo está bem carregado com umas neblinas Mas pelo jeito vai dar um calorzão E aqui está a nossa casinha O Shake já está aqui esperando para começar a trabalhar E essa aqui é a nossa rotina Todo dia vem Abre Tiramos as ferramentas Tiramos as ferramentas para começar a usar o espaço interno A gente guarda aqui Isso aqui é o nosso setor de pinturas Isso aqui é o nosso setor de marcenaria E a gente está se virando assim Ainda bem que Temos esse galpão aqui Antes a gente estava na rua Agora aqui está adiantando muito melhor o trabalho Então Quem está curtindo esse vídeo Quem não está seguindo o canal Segue o canal lá Ativa as notificações Para acompanhar todos os vídeos que estão saindo do canal Que a gente está passando várias dicas legais Para quem tem interesse E em realizar o sonho da construção do seu motorhome Olha como está ficando o nosso Já está com uma carinha de casa Já Então Deixe o seu comentário Deixe o seu like também Que é muito importante para fortalecer aqui o nosso canal Tá bom Compartilhe o vídeo com os amigos E é isso aí pessoal Tenham um bom dia Passei duas de mão Dessa tinta aqui Coralite branca Alto brilho Que é na parte que vai ficar a geladeira em cima Passei duas mãos Vou ver se faço mais alguma Do outro lado dela Ela tem a fibra de vidro Que vai ficar para dentro do porta-pote Que ela vai ficar em cima E essa partezinha aqui Que a gente fez É os buraquinhos Onde fica o pezinho da geladeira Então no caso A gente vai fixar ela aqui Aqui assim na frente E encaixar os pezinhos aqui Para ela não vir para frente Né? A geladeira Aí em cima vai ter outro esquema Para segurar ela Para também não vir para frente Né? Para não Tampão colocado Né? Em cima do porta-pote Depois vai vir essa tampa aqui Colocada aqui Fixada E aqui o acabamento Com a fibra de vidro Tem os recortes aqui Daí a gente vai Colocar Ela aqui E ver mais um acabamento aqui Uma cantoneirazinha Aqui vai ficar a geladeira Né? De pezinho Em cima a gente vai colocar Alguma coisa Para ela Ficar firme E o porta-pote Ficou assim Falta fixar E passar a P.U. Na parte de cima Né? E assim Está o nosso banheiro Pessoal Estamos tentando Fixar a geladeira Aqui Ali vai a tampa Do porta-pote Que é essa daqui Já está com um metro resina Embaixo Quintadinha E essa madeirinha aqui Está aqui na rest Está feito um buraco Aqui para encaixar Os pezinhos Da geladeira Então a gente está Querendo colocar Ela aqui Assim Em cima Agora a gente vai Colocar ela Para ver se encaixa Bem certinho Se vai dar bom Antes de fixar Lá em cima Deu tudo certo Com a geladeira Agora a gente vai Colocar a tampa Fixar ela aqui Que é a tampa Mesma do porta-pote Aqui Que a geladeira Vai ficar em cima Vamos fixar bem Ela agora Na frente E atrás E atrás parte de cima colocada essa pecinha aqui esse degrauzinho aqui que vai encaixar os pezinhos da geladeira a gente vai colocar agora a geladeira em cima pra fazer uma fixação em cima dela porque as vezes ela pode vir pra frente pra ela não vir pra frente aqui né então a gente tem que fazer uma fixação alguma forma aí que a gente tá pensando e vai mostrar aqui pra vocês lembra aquela madeirinha de corvin revestida com corvin que eu fiz pra segurar a geladeira a gente fez uma um caixote que será um armarinho em cima aí resolvemos fixar ele aqui embaixo que ele vai dar o apoio em cima da geladeira e esse aqui firme ali pra cima pra segurar ela pra ela não vir pra frente na colocação ali vocês vão entender melhor fez encaixes bem bonitinho aqui vai ficar um armarinho em cima da da geladeira na parte de baixo da geladeira fizemos essa madeirinha que tem os buracos onde vai o pezinho da geladeira calçamos agora até a cola ainda tá tá fresca essa madeirinha porque tem um degrauzinho na geladeira embaixo pra ela ficar no nível essa é de 10 milímetros e essa é de 15 que daí tem o buraquinho aqui que os buraquinhos são o mais na frente e o mais atrás o fio já tá passado quando a gente ergue a geladeira aqui já conecta nela e pronto e depois em cima vai ficar um armarinhozinho aqui com aquele apoiozinho pra ela não vir pra frente geladeira no lugar encaixadinho aos pezinhos lá atrás tá apoiado naquela madeirinha lá atrás não sei se vai dar pra ver e aqui em cima vai aquela prateleirinha que a gente fez com com essa madeirinha revestida em corvinho pra segurar ela pessoal aqui ó como que ficou o armarizinho em cima da geladeira puxador né portinha aqui já tá nas suas coisas umas coisinhas ficou a gente prendeu aqui ó vamos dar mais uma pintada lógico ainda aqui a gente vai pondo o parafuso tirando né ó vendo onde vai dar certo as coisas né e agora a gente vai passar ainda o tapa-furo lixar e daí dar uma pintadinha de novo né daí como que ficou a estrutura não sei se vai dar pra ver mas aquele pedacinho de madeira com corvinho fica lá atrás e aqui tá preso ó pra geladeira não vir pra frente entendeu ele tá preso vocês viram ali né que ele tá preso na estrutura do armarizinho e daí fica preso ó e aqui ficou bem juntinho também ó aqui já tá com os com as cantoneiras pra vocês verem dobradiça ó fechou ó as cantoneiras que eu falei pra vocês e ficou assim ó ainda tô tirando direito o plástico aqui da geladeira né ficou bem firme bem firme vai passar PU ainda ali na emenda e assim ficou o nosso espaço da geladeira com o armário em cima ah e só mais uma coisa que eu esqueci de falar como a gente tem coisas maiores que quer colocar nesse nesse organizador pra não ficar pra caber ali pra entrar e tirar a gente deixou sem nada aqui mas pra não cair as coisas a gente tem essa madeirinha uma madeirinha fora fora aqui ó ó a gente coloca aqui as coisas não vão cair pra fora entendeu ó aqui ó ela é solta ó vou pintar ainda né da cor dos móveis aqui e ao mesmo tempo eu posso tirar ela não fixamos pra mim poder tirar ela pra gente colocar e tirar as coisas ali dentro do armário assim ó não tem como ficar ó e sem ela sai direitinho e não cai porque ela tá bem encaixadinha dentro aqui e aí pessoal o que que acharam do nosso espaço aqui pra geladeira armáriozinho que ficou bem firme segurando já né a geladeira pra a movimentação do carro não vir pra frente vocês viram ali também no vídeo que tem o embaixo né os buraquinhos onde vai bem certinho encaixado os pés da geladeira ela tem tipo uma chapa atrás que é pra dar o nível assim como se fosse um pezinho mas é inteiro né então a gente colocou aquela madeirinha atrás pra dar o nível e e é isso pessoal nessa parte finalizada aqui da geladeira espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente foi gravando na construção pra depois tá montando esse vídeo pra vocês aí às vezes faltou alguma coisinha ou outra né porque é muita coisa ao mesmo tempo você não fica fazendo só isso aqui você tá fazendo banheiro você tá fazendo armário você tá fazendo chão você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo pra dar um encaixe e terminar tal parque né porque às vezes tá faltando fazer o banheiro ali depende de terminar o porta-pote pra fazer a colocação da geladeira às vezes depende de colocar a geladeira pra fazer aqui em cima né e daí então tem várias coisas fazendo ao mesmo tempo na construção não dá pra fazer uma coisa só né então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo que sejam todos inscritos aqui se não for inscrito ainda já se inscreva deixa o like aí pra gente e qualquer dúvida põe no comentário aí que a gente responde se ficou alguma dúvida da construção disso ou de outros vídeos que vocês já assistiram aí a gente tá tentando responder todo mundo deixar a construção mais clara possível pra todo mundo poder fazer a sua construção aí do motorhome e valeu galera se inscrevam aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau